Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje trago-vos os meus favoritos do mês de Maio. Tenho aqui produtos que eu descobri, então, neste mês de Maio e outros produtos que já foram favoritos, que entretanto deixei de usar e que agora voltei a usar e que voltam a ser favoritos. E vamos então começar a primeira categoria, é maquilhagem. E então tenho para mostrar um produto que já não é novo, que já é um favorito não há muito tempo, mas que entretanto deixei de usar, mas que voltei a usar e eu nunca deixei de amar. Mas pronto, este mês usei bastante, que foi a base e o corretor da Makeup Revolution, da gama Conceal & Define. E estes dois produtos são ótimos, tanto usando os dois juntos ou em separado, porque primeiramente a base é de alta cobertura, deixa um efeito muito lindo na pele, não deixa aquele efeito pesado, apesar de ser alta cobertura, tapa tudo e mais alguma coisa. Tem um efeito mate, mas não é completamente mate, por isso é que dá um acabamento muito bonito à pele e é de longa duração, transfere muito, muito pouco. E então eu adoro esta base, ela é na cor F6, que é o meu tom de base para, pronto, para a minha pele. E depois tem também o corretor, que também é da mesma gama, Conceal & Define. É o corretor na cor C2, que é um bocadinho mais claro, para tapar então e iluminar um bocado a zona da olheira. E é dos corretores com mais cobertura, que eu já experimentei na minha vida, porque tapa muito bem a olheira e da mesma forma que a base, também é mate e não cracaba debaixo do olho, fica mesmo bonito na pele. E portanto, eu gosto muito destes dois produtos, eles juntos são perfeitos, mas em separado também funcionam muito bem com outros produtos. Então sim, são grandes favoritos, nunca deixaram de ser, mas agora este mês que passou usei muito. Também tenho aqui uma máscara de portanas para vos falar, que é da Essence, é a Volume Stylist, a 18 horas Curl & Hold Mascara. E então é esta aqui, que eu experimentei também, acho que no mês de maio ou no mês de abril, não me recordo. E no início até não estava a custar, quer dizer, custava, mas não era a minha favorita. E continuei a usar, que lá está, as máscaras no primeiro tempo, enquanto não secam um bocadinho, a maior parte não é assim muito boa. Ou pronto, não está no seu melhor. E agora esta máscara está no seu melhor, e eu gosto muito de a usar, porque ela dá um volume bem bonito, comprimento também ótimo, e não deixa as portanas todas agarradas, o que é assim uma coisa vocal para mim, porque eu odeio ver as portanas todas coladas umas às outras. E então esta máscara de portanas, apesar de deixar as portanas todas separadas, dá um volume bem bonitão e um comprimento também bem bonitão. Portanto, gosto muito da portana que esta máscara faz, e esta máscara é de Essence, é super baratinha, e portanto, está aqui, nos favoritos. Ainda dentro da onda da maquilhagem, mas agora para desmaquilhar, tenho para vos falar os discos de algodão da Garnier, que acho que é uma novidade no mercado. Eles vêm dentro desta embalagem em cima, ainda guardei a embalagem, e são então os Micellar Reusable Eco Pad, e eu devo dizer que são os melhores que já experimentei. Experimentei este, e os da Primark, e a qualidade entre os da Primark e este, tipo, nada a ver. Os da Primark são ótimos, porque são baratos e compreem a sua função, mas estes são muito mais suaves. Eu tenho aqui um meio sujo, porque eu desmaquilhei-me com eles, né? E então, isto para lavar, tem que estar de molho, de água quente, há algum tempo, e eu usei isto há dias e não tinha lavado, e então tentei lavar agora à pressa, com água quente e tal, assim, esfregar, não sei o quê. Saiu a maior parte, quase tudo, mas ainda está um bocado sujo. Mas pronto, para eles mostrar certo, ele é, então, assim, ele de um lado é cor de rosa e do outro lado é branquinho. Ele é tão suave, eu não sei se vocês conseguem perceber o quão suave ele é. Ele é muito suave, muito delicado, não aleja nada. Enquanto os da Primark, assim, sentem que estão ali a mexer e que, assim, parece que arranha, assim, um bocadinho, mas nada, tipo, desconfortável, nem que irrite o olho, nem que fique vermelho. Estes não, estes são super suaves e por isso é que eles são os meus favoritos. Acho que são um bocadinho overpriced, porque eu comprei em promoção e foram 6€ por 3, mas a qualidade é, tipo, incrível. Gosto muito e, então, sempre que estão lavadinhos, eu uso este e não uso os da Primark. Mas os da Primark realmente compensam mais por causa da relação qualidade-preço, mas estes são incríveis. Agora, produtos de cabelo, tenho aqui 3 para vos mostrar. Eu comecei, então, a usar a gama da Glees Ultimate Repair no shampoo e na máscara. Só tenho usado estes dois e devo dizer que já sinto algumas diferenças no meu cabelo. Eu não lavo o cabelo todos os dias, lavo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, mas já tenho sentido alguma diferença. Isto ainda está praticamente cheio, porque lá está, não uso assim tantas vezes, mas já noto alguma diferença. Esta gama promete a reparação do dano, a resistência e dar brilho. E tem Liquid Caratina e Peril Serum. E eu comecei, então, a usar estes samples, porque eu queria dar uma hidratação extra ao meu cabelo, com queratina, para ficar mais bonito, pronto, mais brilhante e tudo mais. E realmente tenho notado diferença. Acho que o meu cabelo está mais bonito e mais saudável. Desde que eu comecei a usar, não noto assim uma diferença gigante, mas noto alguma diferença já. E a máscara também é a mesma coisa. É o Ultimate Repair, com 3x queratina líquida. E pronto, acho que os dois funcionam muito bem. E tenho gostado muito de usar, também cheiram incrivelmente bem. E também da Glees, também tenho gostado de usar este spray para o cabelo, que é mais para desembaraçar o cabelo e para dar um cheirinho. Isto tem um cheirinho incrível e acho que essa é a main reason pela qual eu gosto muito de usar, porque realmente eles cheiram mesmo muito bem. Também acho que também dá assim um jeito para ajudar a desembaraçar o cabelo. E então, este é o Glees Hair Repair Long & Sublime Spray Acondicionador Express, e que deixa, então, promete, aliás, desembaraçar imediatamente e suavizar o cabelo, reparar os danos, promete movimento desde a raiz até às pontas e que tem 90% de ingredientes naturais. Não gostei de dizer que se ele tem reparado o dano do meu cabelo, até porque o meu cabelo não tem muito dano, porque eu não uso muito calor nele. O único tipo de calor que uso nele é secar e nem é sempre que lavo o cabelo. Mas relativamente ao cheiro e a desembaraçar o cabelo, dá muito jeito. Eu comprei em promoção por 3€ esta garrafa gigante. Uso sempre e na stock, gastei assim um bocadinho. Portanto, ainda dura bastante. E pronto, basicamente, este tem sido o trio maravilha agora para o meu cabelo. Vou agora inserir um novo produto da Glees para então dar ainda mais hidratação ao cabelo, para ver se fica bem bonitão. Mas pronto, estes três estão aprovados. De cuidar de corpo, tenho aqui um produto para vos mostrar, que é este óleo seco da Bonté. A Bonté é a marca de beleza do supermercado do mini preço, que é um supermercado que eu não vou lá muitas vezes, mas eu gosto de ir lá no norte, porque o mini preço lá é bem incrível, bem grande e giro, enquanto aqui perto de casa, aqui, eu não gosto assim muito. As vezes que eu já fui aqui perto de casa, não gosto assim muito. Então, de caminho, eu gosto bastante. E lá encontro sempre uma grande variedade de produtos. E encontrei lá este óleo seco, que hidrata e suaviza. É o Sublime Oil. Eu, sinceramente, não estava à espera de muito deste óleo, porque, assim, achava que eu ainda estava assinada a especial, esta de uma coisa mais imediata, que deixava a pele bonita, cheirosa e pronto. Mas, realmente, isto é até hidrata bem. Não substitui um creme, lá está, porque eu acho que o creme hidrata mais. Mas, este óleo hidrata. Eu tinha, assim, pele seca ali no tornozelo, ali na pelezita aqui. Pus, desapareceu. Não voltou. Que ótimo. Portanto, olhem, gostei bastante de utilizar. Ele não deixa, assim, brisinho na pele, nem nada. Tipo, ele absorve bem facilmente. É bem fácil de espalhar, bem fácil de aplicar, por causa do spray. Assim, tudo expressa e fica, assim, um cheirinho bom na pele durante algum tempo. Não durante muito tempo. Mas, hidrata, assim, a pele e ficamos com a pele mais bonita, no sentido da hidratação, para não ter aquele aspecto resseguido ou pronto. Então, sim, ele surpreendeu-me bastante. Já usei algumas vezes, mas está, assim, por aqui, né? Na rende bastante. Só coisas boas a dizer. Pelo preço, então, 150 ml, acho que isto foi, tipo, também 3 euros. Acho que super compensa. E, pronto, até para levar para algum lado e tal, acho que é uma boa aposta. Relativamente à moda, tenho-vos de falar aqui de um body que eu tenho gostado sempre a usar. Vai para lavar, vou buscar, uso, vai para lavar, vou buscar, uso e tal. Que é o body que eu estou a utilizar hoje, que é este body branco. Na Primark, ele custou 6 euros. É, assim, feito t-shirt, é bem justinho e é por isso que eu gosto muito dele. Porque é super básico, não tem qualquer tipo de nada escrito, nada estampado. E é justinho, era o que eu queria. E, por ser body, não sai, não escorrega, não nada. E era isso mesmo que eu queria. E, do tanto que eu gosto deste body, é que eu comprei outras cores e não fui lá e comprei mais cores ainda. Portanto, assim, é um básico, dá sempre o jeito, fica bem com tudo. E, assim, tem uma qualidade bem boa e, além da algodão, as presilhas também mais são boas. Portanto, assim, tenho só coisas boas a dizer. É uma essencial que eu tenho usado muito, porque lá está. Uso, vai para lavar, volto a usar. E, assim, consecutivamente, esta é a peça do meu armário deste mês que eu mais usei. E, a nível de acessórios, eu tenho de falar de outra peça da Primark, que é a mala multi-way, que é a imitação da Louis Vuitton. Esta é a Louis Vuitton dos pobres, que é o meu caso. E, assim, eu só tenho usado, praticamente, esta mala. Nos 30 dias que o mês tem, no caso, o Maio tem 31. Nos 31 dias que o Maio tem, eu acho que usei esta mala para ir umas 20, para vocês verem. Porque ela fica, realmente, bem com tudo e cabe tudo aqui dentro, tudo o que eu preciso. E, como é tendência, ainda dá mais vontade de usar. Então, pronto, eu tenho usado bastante. E até vou-vos mostrar como é que eu faço a divisão das coisas nesta mala. Até porque parece que as bolsinhas são pequenas, mas cabe tudo aqui dentro. Então, vamos ter aqui o que é que eu trago na minha mala inserida neste vídeo favorito. Então, nesta bolsinha pequena, eu apenas trago aqui as minhas chaves de casa e do carro. É a única coisa que... quer dizer, cabe mais coisas aqui dentro. Mas é a única coisa que eu trago aqui e, assim, um pouco espaço nas outras bolsinhas. Depois, na bolsinha da frente, trago única e exclusivamente a minha carteira. Que é assim, para que traje os meus cartões todos. Porque, realmente, não cabe mais nada aqui dentro nesta bolsinha pequena, porque não tem muito espaço. E, by the way, esta mala custa 12€ e é da Primark. E depois, na bolsa grande, que é onde cabem mais coisas, também é onde eu trago mais coisas. E, então, aqui dentro, tenho o meu creme hidratante. Este é o da Be Beauty Care. É o hidratante de mãos para pele muito seca. Já falei neste creme também no vídeo favoritos. Continua a ser um favorito. Agora, não tenho usado tanto, mas hidrata super bem a pele. Recomendo muito. É muito acessível. Tenho os meus óculos sólidos da guerra, que são os da Primark, do meu anime. Tipo, isto dura horrores. São bonitos e protege os meus olhinhos. Tenho este pacotinho de altos. Que são altos bem pequeninos, que dá jeito. Eu gosto de, de volta e meia, comer um. Então, trago este pacotinho aqui pequeno na minha mala. Uma máscara. Uma mola para o cabelo. Estas molinhas dão imenso jeito também. Normalmente, até ando com duas. Porque hoje até estou a usar duas. Mas pronto, uma tenho sempre, caso queira só apanhar aqui à frente. E estar feito, para tirar o cabelo da frente dos olhos. E, por fim, o que eu trago é um álcool em gel. Em spray, que dá muito jeito nesta imagem grande. Que também já vos mostrei, acho que foi eu, no vídeo de compras, no supermercado ou assim. Pronto, é tudo o que eu trago nesta mala. É tudo o que eu preciso. E cabe tudo. E é gira. E fica bem com tudo. Portanto, é um grande favorito meu. E, para terminar, a última coisa que eu tenho aqui para vos falar. É de uma série que, vis-à-vis, nós vimos no mês, então, de maio. E que nós devorámos. E eu adorei a porra da última temporada, da quinta temporada. Que foi a temporada que saiu, então, recentemente. E o que é que eu vos posso dizer? Eu sou amante daquelas personagens. E gostei imenso da história como acabou. Quer dizer, achava que poderia haver uma sexta temporada, né? Porque ficou assim algumas coisas em abertos. Não dando spoiler. Mas, pronto, gostei muito. Achei interessante, assim, com as emoções à flor da pele. E, portanto, se vocês já viram as outras temporadas, ou se não viram, vejam, vis-à-vis, que eu recomendo imenso. E vão ver o trailer e assim, porque eu sou péssima a explicar cenas. Mas, por tudo, começa na prisão. Mas, agora, a quinta temporada já não é na prisão, porque elas fugiram e tal. Pronto, não digo mais nada. Vão ver, porque está bem fixo. E, pronto, partilhei, então, aqui com vocês os meus favoritos do mês de maio. Espero que tenham gostado, que tenham sido útil. Partilhem cá mais comigo os vossos favoritos, caso tenham sido algum favorito deste mês. Se já comentaram algum destes produtos, ou se tiverem curiosidade, depois comentem tudo o que há mais que eu vou adorar ler e vou responder. E, já sabem, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like depois. Subscrevam o meu canal, se ainda não são subscritos, para apanhar aqui o meu trabalho pelo YouTube. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram, para estarem sempre a parte de tudo. E, com isto, eu vou aqui, então, despedir-me de vocês. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!